E olha só que legal para você que tem crianças entre 8 e 12 anos e mora em Senador Canedo. O programa Bombeiro Mirim está com as inscrições abertas para 50 vagas. As inscrições podem ser feitas até o dia 28 de março no 14º Batalhão do Bombeiro Militar que fica no residencial Uirapuru ou então em um dos três centros de referência de assistência social lá de Senador Canedo. Após o período de inscrições vai ser feito o sorteio das vagas que está marcado para 7 horas da noite no dia 4 de abril. Está pertinho, né? O projeto deve começar no dia 6 de maio e são oferecidas às crianças um treinamento que trabalha desde questões de cidadania, de educação no trânsito e civismo, até mesmo técnicas de primeiros socorros, salvamento aquático, educação física e prevenção de incêndios.